Esse é o festival do Municipal de Música de Rio das Flores Então, a partir de agora, a Cilindra das Rochas Com música Ampulhita, Milenar dos Quinturas 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 Vambora e coartinha Pensaria melhor antes de agir Viveria aqui no mar Plantaria uma confusão Para o sul chegar Viveria aqui no mar Então por que não faz agora Se a areia não terminou Não pode deixar me lembrar dos tempos Se ainda solta arraiar O que toda esta espera Se tem um segredo O que não faz agora Agora Não pode deixar me lembrar dos tempos Não pode deixar me lembrar dos tempos Viveria aquilo que eu quis falar Viveria aquilo que eu quis falar Não pode deixar me lembrar dos tempos Não pode deixar me lembrar dos tempos Se ainda solta arraiar O que toda esta espera Se tem um segredo O que não faz agora E então, o que não faz agora? Se a arena não perdoou na anglo e está no mar do céu Se ainda solta a raiar, o que dor dessa espera? Se temos tempo, o que não faz? Se ainda solta a raiar, o que não faz? Se a arena não perdoou na anglo e está no mar do céu Se a arena não perdoou na anglo e está no mar do céu Se a arena não perdoou na anglo e está no mar do céu Se ainda solta a raiar, o que dor dessa espera? Se temos tempo, o que não faz agora? Agora! Se a arena não perdoou na anglo e está no mar do céu Se a arena não perdoou na anglo e está no mar do céu Se a arena não perdoou na anglo e está no mar do céu